Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vou continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha Clica no sininho aí pra receber notificações de vídeos novos Galera, bastante comentário, comentário de vocês ajuda bastante também o like Vamos continuar o desafio de uma visualização igual um like Se você tá assistindo o vídeo e não deixou o like, deixa o like, é de graça, não custa nada E vamos para o quinto jogo dessas oitavas de finais dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Já estamos no quinto jogo das oitavas de finais, galera, é isso mesmo E vamos conhecer os times que irão jogar hoje, rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E hoje a gente vai jogar com o time do Inscrito Eita, calma aí Tá, Judau, o nome do Inscrito é o Judau E o nome desse time aqui é Limitados E ele vem com o Shisuke no gol Ele vem com o Tobitaka, Teres, Kirino e Kinako na defesa No meio de campo ele tem Nishiki, ele tem Tema e Sakuma E no ataque ele tem Zanaki, Shu e Hakuryu Então esse time aqui é Limitados, do Inscrito Judau E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje A gente vai jogar hoje contra o time do Inscrito Hacker XD O nome desse time aqui é Tedark E ele vem com o Shisuke no gol, Teres, Kabayama, Kirino e Fudo na defesa No meio de campo ele tem Tsurugi, Tema e Shindo E no ataque, Zanaki, Shu e Hakuryu Os times um pouco parecidos, mas bem 13 mesmo, velho Bem disputado pelo jeito Essa partida aqui vai ser difícil, velho Vai ser bem difícil, mano Porque os times estão bem equilibrados Olha esse time, olha esse time, velho Bem equilibrado mesmo, velho Então parabéns aos dois times aí Espero que seja um jogão Espero que seja um jogão Boa sorte para os dois times Já vamos direto para esse quinto jogo Dessas oitavas de finais, velho Vamos ver o que vai dar aqui nessa partida, velho Não esqueça de deixar o like Não esqueça de comentar O comentário é muito importante E não esqueça também, galera De clicar no sininho Para receber notificações de vídeos novos E só vamos, velho, só vamos Vamos fazer a bola rolar, velho Vou fazer a bola rolar, mano Vou fazer a bola rolar, velho Esse uniforme vermelho eu gosto bastante, mano Meu Deus do céu, o jogo vai Já começou a festa do Minas Tranças, velho Já começou Ai, 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 alguém pega Ai, 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 alguém pega Vou, ai, mal Pô, louco Ah, eu já ia usar meu Knick Transfer Boa, vamos no enxique Vamos, carrega sua chute que demora Ah, vou disputar com você Ah, se vou, ah, se vou, ganha a disputa contra o Fudo Noboriu Muito louca essa técnica, velho Gosto bastante dessa técnica, mano Vamos, vamos, Zanaki Pega noite Com pintura de desastre Mão fantasma Bom, fantasma Eu tô rindo aqui sozinho, velho Ai, vai tema Ai, deu ruim Essa técnica dele é da hora Maono Ono Ono Maono Ono Maono Ono Essa técnica do lado em português Vocês sabem qual que é o nome, velho Eu não lembro Se alguém souber, deixa aí no comentário Maginza Maginza Nossa, mano O X se defendeu, velho É sério Eu não botava fé que ele ia defender, mano Eita ruim Tradução dessa técnica do Zanaki Eu sou ignorante mesmo E daí, vai encarar? Essa é a tradução da técnica Essa é a tradução dessa técnica, velho Na boa, porque o maluco é ignorante Toca, toca Vamos, Hakuryu Vai que dá Ih, dá não Dá não E lá vem o Terry O seu Shari Pela lateral E rouba a bola da gente, velho Você não vai passar pela Kinako, velho Toca Vamos, Hakuryu Boa Boa Vamos ao nosso primeiro Atsu Essa técnica é muito da hora, velho Pada Excalibur Na cara do X Que é Excalibur, velho E é gol Um paralimitado Zero para ter Dark do HakXD, velho Não segurou, mano Lembrando que eu já usei minha invocação agora Eu só tenho direito a usar uma Kishi Armid E uma E o Mixed Lança, velho Ô, louco Ninguém vai pegar a bola Quer fazer o gol logo, não? Ninguém segurou a bola do cara, Joe Boa Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vou montar como Ah, velho Não, 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 não Ah, não Ah Olô Boa Vamos atrapalhar ele aí Mixed Lança Jani Ah Ô, louco Onde a Onde apareceu esse? Ah Ah Tô louco Boa Ai, mal, velho Meu Deus Vamos, alguém Alguém Vai, Teres Boa, Teres Olha que jogo tenso no main de campo O main de campo aqui tá bem truncado, velho Que partida, mano Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos mostrar que a gente também é forte, Sakuma Pega nóis Pinguins Imperiais 1 Vamos de Pinguins Imperiais 1, velho Ah, ele vai defender, certeza Sabia Mas diminuiu bastante o TP dele, velho Bastante mesmo, mano Boa Vamos, Kirino O fogo Vamos, Tema Vamos, Tema Pega nóis Pega nóis Vem, que divino Bane de Cat Não segura, né, filho Você não vai segurar com o Bane de Cat, velho Dois Paralimitados do Judau Zero Zero para T da Arc do Haki XD, velho Aos 17 do primeiro tempo, velho Vai, alguém dá no meio Dá pra alguém dar no meio pela madrugada? Ah, vai Aqui, aqui Mano, na cara do Shisky, velho Fortíssimo Vamos, Shisky Magisa Magisa Boa Já vou mamar contra-ataque, velho Ferrar, Curiu Ai, não Caramba, velho Que benção Ai, ai, ai Vai, 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 vai Kirino, vai, Kirino Vai, Kirino Ah, velho Devil Baster Devilleben Na cara do Shisky, velho Na cara do Shisky Isso vai dar ruim pra mim, mano Mano, falei que eu confiava, olha o Chiski segurando tudo aí e a gente ficando CTP, agora deu um golpe, velho, vai, Quirino, segura alguém, Quirino, tá osso, velho, boa, 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 ah, velho, mal, 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 mano, dá no meio, agora, velho, tá difícil, meio que o campo nosso aqui, hein, Maono Ono, Maono Ono, Opa, eu tenho um, Glorificação da grande nação, Boa, Chiski, Ó, voltou do Super Sardim Blue, Chiski, velho, cê é louco, cê é o cara, velho, vamos, Anaki, Defendeu, velho, é o Chiski, mano, vai ficar CTP, ficou CTP, agora vai, boa, Ah, velho, vou disputar com o Zanaki, vou perder, mas eu vou disputar, Boa, agora sim, O fogo, Boa, Nishigas, Mano, ele fica muito ignorante, velho, O louco velho, eu tava carregando meu chute Boa Teres, ó o Teres salvando a gente aqui Mano, o mid-campo tá difícil velho Tá uma treta danada esse mid-campo aqui dessa partida velho Ó, 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 vento divino Sobipan, chegou Três paralimitados do Juga ao zero Para T-Dark do Haki XD Ao 27 do primeiro tempo 3x0 velho Fortíssimo Vou usar level 2 velho, tá longe de chute mano Bitobi Punch Boa Shinsuke Defendeu, sabia, era o suficiente Ah velho, ó a ignorância em pessoa aí ó A ignorância em pessoa aí Boa, você não vai passar Boa Kirino La Flame Boa, boa, vamos, vamos, vamos Kinako Vamos bate pro ataque Kinako Vamos tentar o nosso Fire Tornado Vai de Tornado Vai de Tornado, Trifle Cash Sobipan, que vai segurar não, pin, na boa Não vai segurar não E é gol 4 para limitados do Juga ao zero Para T-Dark do Haki XD Aos 30 do segundo tempo, do primeiro tempo Tá pra acabar o primeiro tempo, mano, tá pra acabar Dou no meio mesmo, tô nem aí Ó o louco, pegou a bola de foco Vamos Fih, vamos Vai do ruim Não foi certo Manda a bola lá na frente, tá mandando errado Ah, tá entregando o jogo Ai, 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 ai Pra quem isso? Tá impedido Fih OI Reperimento Vamos, vamos tentar E acaba o primeiro tempo 4 para Limitados do Judau 0 para T-Dark do Rack XD 4 a 0 E sem mais dinheiro agora já vamos para o segundo tempo Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando Deixa nos comentários também galera Quem é o jogador preferido De vocês dessa partida aqui velho Qual o jogador que vocês mais gostam dessa partida velho Não esqueça de deixar o like Não esqueça de comentar, o comentário é muito importante Não esqueça de clicar no sininho velho Ok Vai vai Fala louco velho Jutsu Clorização Ai caramba Velho Ninguém sai daqui dessa pedigapo não Ae O louco velho Tá de brinquedo com mais face né mano Nossa Fez dois carrinhos e ninguém pegou Vai ter E aí Voce Hancock Dark Dark Maono Ono Maono Ono Ai 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 Será que ele vai conseguir defender Taiko 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 E diminui o placar 4 para Limitados do Judau 1 para Hacker XD Boa, vamos lá, 4x1, mano Vamos tentar a minha técnica agora, né velho Porque tá difícil eu fazer a técnica aqui com o Shu Finalmente consegui chutar com o Shu, né velho Defendeu, bom demoníaca Ai, ai, vai tema Ih, tá muito longe Death is dropping Tá longe, velho Mano, mano, não tem level 3, só tem level 2 Você tem que arriscar level 2 Defendemos, boa, Shinsuke Vamos ver se vai segurar nosso pinguins Pinguins Imperial Izum Pinguins Imperial Izum Gol, tem pinguins Pinguins, Hitigo 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 Kurosaki Vamos ver, vai Boa Que louco Ele vai chutar Ai, alguém que me enganou Já vem a ruptura do desastre Dos anarques, velho Ah, tô sem TP Tô sem TP Eu rodei E é gol 5 para limitados do Jodal 2 para T-Dark Do Haken XD Aos 7 do segundo tempo, velho 5x2, velho Vamo Hakujiu, eu quero que eu Oh, louco Esses caras tão abusados demais, velho Ninguém com TP aqui, pelo amor de Deus Ai, 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 vai, 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 vai Você alcança, mano, ele fica muito rápido, velho Agora vai, né? Ah, vai Ah, vai Oh, caramba Oh, tem uma raiva, velho Fortíssimo Ainda tô sem TP, meu Deus do céu, velho Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva 5 para limitados do Jodal 3 para T-Dark do Haken XD Que tá tentando encostar no placar, velho Os caras tão tentando encostar no placar, mas não vou deixar, não Vamo Hakujiu Pega nóis, filho Dragon Blaster Dragon Blaster Vamos em Dragon Blaster, velho Ih, vai segurar, não Bane the Cat não segura, velho E é gol 6 para limitados do Jodal 3 para T-Dark do Haken XD Aos 10 do segundo tempo, velho 6 a 3, velho Você não vai segurar Ô, louco, mano Olha esses caras, velho Olha o nível de ignorância desses caras, mano Vai, 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 vai Agora vai Agora vai Foi Boa, Quirino Mal, Quirino Britânia Cruz Boa, já mandando a bola lá na frente Boa Agora é a vez de usar o... Mano Como eu tava falando Agora É a vez de... Ô, louco Ô, louco, mano Eu tô sem DP com ninguém aqui pra pegar essa bola, velho Devil Buster Devil Buster Só tem level 2, velho Vou arriscar Vamos, Chisky Bitobi Punch É gol E diminui o placar 6 para Limitados do Judau 4 para Tedark do Hacker XD Aos 14 do segundo tempo, velho Caramba, mano Cadê o Zanaki? Agora sim eu vou usar o meu Mixed Trance, velho Ainda eu posso usar o Mixed Trance? Mano Que cara chato, velho Agora eu vou usar o meu Mixed Trance, velho Vou usar o 2 Opa, Zanaki Vamos tentar o nosso... Pega aí, Ok Opa, Zanaki Segura meu poder, Zanaki Segura, Zanaki Segura aí, Chisky Segura Ego 7 para Limitados do Judau 4 para Tedark do Hacker XD Segura aí o poder do Zanaki Segura, velho Duvida, velho Zanaki é Zanaki, fi E eu já dou no meio aqui Porque eu perco a bola, velho Olha, falar ignorante, ó Falar ignorante Prisão vermelha Falar ignorante, ó Lá vem TTP, velho E é gol E diminui novamente a vantagem Muito bom Os inimigos do Judau 5 para Tedark do Hacker XD Que tá tentando encostar no placar, velho 14 do segundo tempo, velho E os caras tão tentando encostar aqui no placar, mano Vamos que na... Tô louco Ela não carrega o chute, não Ela não carrega, não Tô louco Vai, Tema Boa, Tema Mal, Tema Gritânia Cruz Ele só tem TP, velho Não vai conseguir chutar, não Aê E eu vou de novo com o nosso Piglins Imperiais Dessa vez vou usar o 2 Level 2 Seguir em 7 Seguir em 7, velho Tem bastante técnicas diferentes nessa partida também Mão demoníaca E defendeu Dá pra alguém pegar a bola dele Aê Boa, vamos Kinaku Vamos Kinaku Parete pro tornejo Triple Cash Pega nóis Ih, tá sem TP Isso é ótimo Chegou 8 para limitados do judao 5 para T-Dark do Hacker XD Aos 23 do segundo tempo, velho 8x5 Que jogão, velho Jogo muito bom, velho Muito disputado Mas ninguém vai pegar a bola do Shindo, não Logo do Shindo Ah, tá de brincadeira Fortíssimo Só tem Level 2, mano Vou torcer pra dar certo o Level 2 Bitoubo Punch E é gol E novamente diminui o placar 8 para limitados do judao 6 para T-Dark do Hacker XD Que é guerreiro demais e não desiste de maneira alguma, velho Não vai passar Velho, o time do Hacker XD não desiste, velho Guerreiro, guerreiro Vem, vem, passa por mim, vem Boa 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 Ai, 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 ninguém com TP cheio, velho Ô, louco, mano Alguém, alguém, boa, boa, Kirino Olha o Kirino salvando a gente aí, velho A névoa Ô, caramba, velho Vai, 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 alguém, alguém vai estar Prisão vermelha Prisão vermelha Red Prisão Red Prisão Ha, 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 ha Chegou Encostou, velho Os caras já encostaram de pra cá, mano Olha isso Oito para limitados do judao Sete para ter Dark do Hacker XD Estou falando que os caras aqui estão bravos, velho Vamos, vamos, vamos tentar o nosso Black Ash Black Ash Caramba, velho Que jogo tenso, mano Mão demoníaca Defendeu Defendeu Velho Que jogo da hora Esse jogo está muito bom Eita Ai, ai Sai daí Boa, boa Vamos tentar o nosso Pigwiz Imperiais 3, velho Nosso Pigwiz Imperiais 1, quer dizer, mano 9 para limitados do judao 7 para ter Dark do Hacker XD, velho Que jogo, mano Falta menos de 1 minuto e meio para acabar a partida, mano Boa Tô louco Ah, não foi nem falta, velho Velho, que jogo bom Que jogo disputado, mano Olha isso Ai, caramba Boa Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, velho Quase que eu chegava lá E acaba a partida A partida tensa A partida disputadíssima 9 para limitados do judao 7 para ter Dark do Hacker XD Que jogão, velho Parabéns aos dois times Parabéns para você, Hacker XD Que seu time é ter Dark Seu time é guerreiro, velho Seu time é muito bom Não desistir em nenhum momento Mas, infelizmente, não conseguiu ganhar E um parabéns especial para você Judao com seu time limitados Que ganhou a partida E se classificou para as quartas de finais Então vou ficando por aqui, galera Deixa no comentário O que vocês acharam dessa partida Se vocês gostaram Quem foi o melhor jogador dessa partida Na visão de vocês Não esqueçam de clicar no sininho Para receber notificação de vídeos novos Deixar o like De comentar bastante Vou ficando por aqui Valeu, falou É nóis Fui